Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Mod São Paulo, Urgência Médica. Onde é? Vambora aí. Sempre começando com a Urgência Médica. Vai Samu. Vamos fazer o seguinte. Aquela mesma coisa de sempre. Acho que aqui tá bom. Beleza, aqui. Cadê? Não, não é São Paulo aqui. Vou deixar um veículo, uma usa aí disponível. Vamos deixar também uma viatura aqui. Ambiental. Canil. Vem a rota, vem. Comprar, beleza. Do outro lado da cidade. Vamos deixar aqui uma força tática. Caso a gente precise. Beleza, vamos nessa. Vai lá. Caramba, a mulher tava quase morrendo. Bom, a viatura ainda tá chegando lá. Cadê? Bom, já deram uma dica pra eu deixar uma viatura de... Uma viatura por aqui, né? Caso venha alguma ocorrência de suicídio. Mano, mas... É meio aleatório, cara. Não vale a pena. Se eu correr, a gente chama pela base mesmo. Não vale a pena deixar a viatura lá, não. Vamos nessa. Trata logo a primeira vítima do dia. Vai. Vamos acompanhar o deslocamento. Lá vem a viatura. Cadê? Dá uma adiantada aqui, né, mano? Boa. Opa, ocorrência policial, ó. Vem, rota. Trata! 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 Da QTA não, mano. Pode vir. Qualquer rio. Roubo de loja. Vai se deparar com a rota, mano. Já tá chegando, já, ó. Vai, rota. Vai, vai. Pega. Boa. Ajoelha, cara. Já era. Valeu, mano. Boa, enquanto isso, a rota vai voltar aí pro quartel. Vamos deixar uma rádio-patrulha aí. Golzinho, tá bom, vai. Vem pra cá, golzinho. Fica aqui, local estratégico. Não tem como deixar ele patrulhando. Não tem o sistema aqui do Los Angeles. Mas de boa, assim. Ok, por enquanto tá tudo tranquilo até agora. Nenhuma ocorrência difícil. Ah, agora ela vem no incêndio. Ah, não. Falha do cruzamento. Putz. Sabesp. Vem, cara. Acho que não vou mandar uma viatura pra cá, não. Pra fechar o trânsito. Não tá passando o carro. Porque esse trem é fora, mano. Nossa, eu lembro até hoje de um dos vídeos aí que eu tava fazendo atendimento aqui. O trem passou por cima dos veículos tudo, cara. Cadê eu? Ué. Ah, tá. Opa. O civil furioso. Cadê a viatura? Viatura, viatura. Vem, mano. Nossa, o cara tá atirando. Agora é da ocorrência. Agora é da ocorrência. Agora é da ocorrência. Marrota já voltou pro batalhão, mano. Depois eu boto ela nas ruas de novo. Beleza. Resolvido aqui. Vamo lá. Ah, cara. Vai explodir esse carro. Putz. Mete bala, cara. Tem que chamar um autotank. Autobomba. Boa, pernilheu, hein. Vai, mano. Entra aí. Não, cara. É pra você entrar. Pode levar. Ué. Pegar um guincho aí da CT. Ah, menina de biquíni, cara. Tava tomando banho no Rio. Bom, você fica aí, cara. Deixa eu ver. Tem a ocorrência de incêndio? Tem. Haha. Então, vamo pra lá. Caramba, incêndio floresta, hein. Ah, naquele mesmo lugar daí que ficou incontrolável em algum episódio aí. Olha aí. Tem a ocorrência de infarto bem aqui do lado. Vem uma viatura dos bombeiros agora. Ah, eu podia mandar a Usa, né, cara? Mas que doente. Eu tinha esquecido dela. Vai, cara. Vai. Vamos ver esse incêndio. Cara, eu odeio aqui porque é bem no final do mapa, ó. A câmera não vai mais, cara. Fica uma bosta aqui o combate ao incêndio. Incêndio florestal. Bom, vamo chamar o águia aí pra ajudar. Vamo ver se vai dar certo. Não, não é o águia policial. É os bombeiros. Aí, ó. Minha cestinha é comprado. Vem pra cá. Ah, mano. Eu preciso de outra viatura aqui. Vou pegar um viatura diferente. Esse é o tuto. Olha o cara onde tá, mano. Nossa. Ih, caramba. Tá espalhando. Precisamos de mais viatura. O águia já chegou aí. É, até que ajudou. Vamos chamar o águia de novo aí. Vai. Mais uma viagem. Ajuda aí, mano. Para não espalhar esse incêndio. Olha o outro bombeiro. É pra cá, mano. E as viaturas que não chegam. Ah, chegou. Aleluia. Ó, o águia já chegou aí. E aí, como se a viatura vinha pra cá, acho que não. Boa. Aqui, mano. Controla aí. Vocês pegam a mangueira também. Vai, pessoal. Vai trabalhar, cara. Vai. Vai. Ai, gente, sacana, mano. Vem, cara. Bota aí. Você também. Vou puxar essa viatura pra cá. Vem, vocês dois. Os caras estão ruins, já. Fazer o seguinte. Entra aí na viatura. Vou puxar ela pra cá. Vocês três engatam aqui. Vem, mano. Vai. Você também. Olha isso, cara. A câmera não vai mais. Só tô com medo de expulso desse caminhão, cara. Vou fazer o seguinte. Vou puxar ele pra cá. Já deu o combo ali. Até a cor fechada, cara. Tô meio enganchou. Esse, mano. Vem de revente. Chegou uma aguinha. Olha que legal. Fazendo rescalse. Ah, cara. Tá espalhando de novo, mano. Vem, mano. Conecta aqui. Vai. 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 Vem de novo. O foco aqui tá grande. Esses incêndios florestais. A importância é não deixar pegar aqui na casa. Deixa eu ver se tem alguma outra ocorrência. Ainda tem. Eu tenho esquecido essa ocorrência. A gente já morreu praticamente. Se duvidar, vamos ver. Esse incêndio florestal é muito chato, cara. Ah, tô dizendo. Ah, tô dizendo. Ah, pessoal já morrer, mano. Fazer o que, né? Veio passar mal durante um incêndio e lascou. Ah, mano. Fala sério. Agora que eu já... Chamei o IML. De novo, Láguia. Tá tento, hein? Vai dar mais 20 viagens aqui. Fazer o seguinte. Vem. Você, 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 você. Vamos reposicionar esse caminhão pra cá. Beleza. Entra todo mundo. Puxar pra cá. Ó o macer do cara agora. Se engancha, mano. Aqui, aqui. Sobe. Porra, mano. A viatura fica travada. Fala sério. Então, vem pra cá, vai. Nossa. Aqui, você, nessa. Vocês dois, pra cá. Ainda tem esse foco, mano. Vai, mano. Apaga, cara. Fico esperando. Nossa senhora. Tudo de bagulha. Ferro. Fico esperando. Faz o gás aqui. Cadê o águia? Águia, águia, águia. Como eu dei esse suficiente, né? Nossa. Agora já era. Vai ser do terceiro caminhão daqui a pouco também. Não, retardado. Joga água aqui. Eita, cara. Vai fugir do caminhão. Tá. E, ó. Fazer o seguinte. Sai daqui. Com o equipamento no chão. É lugar desse bombeiro daqui. Sai daí, mano. Vem pra cá. Vem. Carinha, por favor. Aqui, mano. Vai do cara. Deixa eu... Deixa eu incendiar mesmo. Fazer o que... Tá cheio. Vocês... Entram nesse aí. Ah, ainda falta esse cara. Nossa. Aqui tá cheio. Pode ir embora, cara. Esse incêndio vai apagar só. Tá cheio também a viatura. Mas aqui, ó. Solicitar outro aqui. Só por fazer o transporte aí dos caras. Vem, mano. Sai daí. Vem pra cá. Vai. Odeio, sincero, cara. Vamos esperar outra ocorrência aí. É, galera. É só com o águia mesmo, hein. Vou ter que dar mais um aqui. Só com o águia. Vem, mano. Vem no hidrante aqui. Vai que tá mais fácil. Despluga aí. Conecta aqui no hidrante. Vai. Pra não gastar muita água do caminhão. Beleza. Apaga esse foco aqui. Tá quase resolvido agora. Só aguardar o águia. Ó, tá chegando já, ó. Chegou. Boa, garoto. Ainda tem um restinho de um foco aqui. Vamos chamar ele de novo. Aqui que o foco tá maior. Vamos fazer o seguinte. Vai, cara. Vem pra cá. Entra aí. Vamos apagar logo esse foco aqui. Antes que o fogo espalhe de novo. Só com receber esse ensino de floresta é uma mera, mano. Eu prefiro aquele ensino de química. Ok. Beleza. Não gostamos do tamanho de uma viatura, não. Só mais algumas viagens do águia. Vamos comprar dois logo. Vem pra cá, mano. Tem dois águias. Vem o outro. Vem pra cá. Joga ali e acabou. Pagou aí. Ok. Vem pra cá logo. Vamos acabar logo só com o resto, mano. Tá vendo aí os dois águias. Agora a gente finaliza. Já queimou tudo, ó. Aí, ó. Chegou. Boa. Tem que apagar aqui, né? Ah, lá vem o outro, ó. Boa. Tá quase ali. Será que vai lá? Essa viatura tá quase danificada. Beleza. Aqui já acabou o foco. Vem pra cá, mano. Só tem esse focozinho aqui. O focozinho. Só no focozinho. Vai lá, mano. Só no focozinho aqui, vai. Ah, câmera. Vai. Boa. Agora sim, finalmente. Só acabar com esse foco aí, já era. Um guixinho aqui. Levar nosso triste caminhãozinho aí. Que foi abatido. Cara, eu podia ter usado o Wager antes, né, mano? Quando tava pouco foco. Mas eu achei que os caminhãozinhos davam conta. Mas não deu. Vamos chamar de novo, vai. Tá demorando muito. Joga aqui logo e acabou. Já apagou aqui. Perdendo muito tempo nessa ocorrência. Vem pra cá, mano. A câmera nem vira mais. Ah, agora sim. Melhorou o ângulo, hein? Ah, agora tá melhor, hein, pessoal? Já tem uma audiência médica. Cadê o Águia? Ó, tá chegando já, hein? Boa, já era. Ih, meu caminhão também. Vamos ter que chamar o Tugincho. O caminhãozinho já era. Vem, mano. Vem embora também, vai. Onde é essa ocorrência médica? Samu. Tem um carro do IML em algum canto aqui, ó. Pode retornar, mano. Vai, cara. Só falta você. Vai. Entra aí. Pode ir pra base. Você, leva logo esse caminhão. Vamos ver se vai caber, né? Aparentemente, não dá. Então, paguei isso. Acidente de trânsito. Vamos nessa. Ih, caramba. Essa ocorrência é chata. Vem você. Olha aí que tem um ponto de acesso mais fácil. Acho que é por aqui, né? Aqui? Acho que vai. Aqui precisamos daquele guincho. Desse gnaste. Vem pra cá. Mas que beleza, cara. Nossa, era pra ter botado um mergulhador. Fazer o seguinte, então. E agora, mano? O que é que eu faço? Fiz cagada. Ah, vamos gastar com o outro. Vai. Fazer o quê? Comprar. Fiz merda mesmo. Só falta não ter grana. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai, mano. Trata logo essa vítima, cara. Vai. Vamos resolver logo esse acidente de trânsito. Vocês estão sendo mergulhadores, então não adianta. Pode ir embora. Ou a atubiatura já tá chegando. Vão precisar aqui também. Desse salvamento especial. Tá, não tem dinheiro, mas fodeu agora. Vender. Ah, mas que beleza. Preciso de uma grana. Então vamos resolver logo esse carril aqui. Essa urgência médica. Vai, mano. Trata logo esse cara. Vai, vai, vai. Vai que a gente precisa da grana. Aquele incêndio consumiu todos os meus recursos. Só que elas viajam com a águia. Eu gastei um bocado. Não, cara. Não é você, não, mano. Ferrou. O bicho vai esperar aí um pouco. Vem, usa. Você já que tá aí. Vem pra cá. O carro caiu por aqui, né? Cadê o carro? Tá ali. Precisamos de grana, né? Cadê o carrinho do médico? Mergulhador. Ok. É mesmo pra cá que é mais fácil. Beleza. Já recebi grana. Vamos ver se dá pra... Ainda não dá. Ainda precisamos de 500 e pouco. Vou vender um águia, então. Beleza. Agora eu tenho grana. Preciso de vocês. Vem aqui pro acidente. Vamos resolver aqui e a gente finaliza esse vídeo. Bom, já chegou a viatura. Para aqui, mano. Beleza. Mergulhador. Cadê você? Vai nessa. Vamos ver se a vítima tá viva ainda, né? O K parece um rubu, mano. Vai, cara. Entra logo. Beleza. Vem pra cá. Vamos só aguardar aí, ó. Olha que legal, cara. Essa Scania aqui. Muito bonita. E essa neblina aí pra atrapalhar? Tem viatura aqui ainda, então vem pra lá também, cara. Tá fazendo nada aí. Vem pra cá. Vou chamar CT porque não tem mais dinheiro. Acho que tem. Vem pro local então, vai. Ó, chegou já. Vai, mano. Você não pode sair, não. Não acredito, cara. Vou carregar a barra. Nossa, vou fazer o seguinte. Vem pra cá, mano. Bom, pessoal. A missão já deu como falhada aqui, mas... De boa. Vamos ver se dá pra... Pra recuperar o corpo, pelo menos, né, cara? Cadê? Vai, mano. Mergulhei que o carro tá por aqui, ó. Ó, o carro tá aqui. Mergulhei. Vamos resgatar pelo menos o veículo e o corpo. Não deu? Ah, cara. Era pra subir uma boiazinha. Ah, já tô vendo. Beleza, mano. Você pode voltar lá pra viatura. Tá longe pra caramba. Cadê? Vem pra cá. Ó, vamos lá resgatar logo esse veículo. Bota aqui, cara. Vamos ver se o veículo ainda tá vivo. A missão deu como falha, mas... Nossa, cara. Olha isso, mano. Que jumento, cara. Não faz isso. Cadê o bombeiro? O bombeiro bugou, mano. Nossa senhora. Ah, a vítima tá morta mesmo. Vou chamar o IML aí pra finalizar o vídeo. Bom, a vítima já tá morta, então beleza. Não tem o que fazer. Pode ir embora, cara. Vamos só preservar o local aí. Não, mano. O mito já morreu, cara. O que tem que fazer? Pode ir embora. Esse cara pulcou ali. Vai, mano. Vai embora. Já chegou aqui. Recolher o corpo é lamentável, né? Mas, de boa, pessoal. Vou finalizando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa última ocorrência aí não foi como planejado. Ah, cara. Perdi muito tempo naquele... Naquele incêndio, mano. Putz. Vai, mano. Recorde o corpo. Oh... Vai, nunca. Ai, nunca. Vai, nunca. Tchau, tchau.